A depressão, ela é uma doença do organismo inteiro. Basicamente, é como se o cérebro deixasse de produzir as substâncias antidepressivas. Nós temos antidepressivos naturais, dopamina, serotonina, a própria endorfina, que vai regulando o nosso humor, o nosso estado de humor, a maneira da gente pensar, a maneira da gente ter esperança. Quando uma pessoa começa a deprimir, ela não necessariamente vai ser aquela pessoa que vai deitar numa cama e falar, A pessoa vai vindo num desgaste, porque essas substâncias vão deixando, vai sendo reduzida a sua produção. Então, está tudo interligado. O mais importante é o que serve para a depressão, serve para melhorar. Atividade física, redução de doce, reposição de L-triptofano, reposição de coenzima Q10 e outra coisa também, magnésio. O magnésio, ele está na estrutura das moléculas dos neurotransmissores, que também aliviam a dor e aliviam a depressão. E a fim do mesmo jeito.